www.iconectado.blog.br A gente cadastrou um produto virtual, que é aqui o nosso plano de hospedagem. Nessa aula, a gente vai estar cadastrando um produto digital, que é um produto para download. Então, a gente vai acessar a nossa área administrativa, vamos em catálogo, gerenciar produtos e vamos escolher aqui adicionar produto. E aqui a gente vai escolher em tipo de produto, produto disponível para baixar. Pode ser que na tradução do seu Magento, se você estiver utilizando uma versão diferente da minha, possa estar escrito também produto digital. Então, disponível para baixar e digital é a mesma opção. Ok, continuando, vamos clicar em continuar e como de costume a gente vai estar preenchendo aqui o nome. Como exemplo, vamos imaginar que nós queiramos vender um pacote de fontes para Windows, que é um produto que você pode disponibilizar para o seu cliente estar baixando. Você não precisa entregar esse produto para ele, entregar diretamente na casa dele. Você pode vender pelo site. Então, a gente vai estar colocando aqui o nome, a descrição e uma descrição curta. Ok, a gente colocou o nome, a descrição e a descrição curta. O nosso SKU aqui é o 5 agora. É o 5. Ok, vamos colocar aqui 5. Esse produto, ele vai ser novo do dia 21 até o dia 31. Ele vai estar habilitado, claro. A nossa URL Key, a gente vai colocar pacote fontes. Ok, opa. Pacotes. A visibilidade de catálogo e busca, feed não. Vamos em prices. E o valor desse pacote de fontes, a gente como exemplo vai estar colocando aqui... Vamos colocar aqui 24,90. Ok, e um preço especial 19,90. O preço especial será de hoje, dia 21, até o dia 31. Ok, o custo a gente não vai estar colocando. Tier price também não. Tax class, a gente vai colocar nada. E vamos para a meta information. Vamos colocar aqui o título, as palavras-chave e a descrição. Feito isso, vamos para imagens, tá? Eu separei uma imagem aqui. Tá aqui. Upload. E como a gente tem apenas essa imagem aqui, a gente vai estar selecionando ele para toda... Ela, né? Para todas as visões de loja. Ok. Vamos agora. Design, a gente vai deixar a opção padrão. Mensagem também. Inventário. Como é um produto para download, a gente também pode estar utilizando aqui a opção não, não é? Ou seja, não gerenciar aí o estoque. A quantidade mínima permitida a 1. A quantidade máxima, a gente pode colocar aqui cada usuário... Na verdade, como é um produto só, ele não tem repetição, a gente pode deixar a configuração padrão mesmo. Categorias, a gente não tem. E a gente vai agora para informações... Informações, a gente vai estar pulando aqui essas opções, né? E a gente vai para informações de download. Aqui em informações de downloads, a gente vai no primeiro aba aqui, amostra. Que essa amostra seria o quê? Seria um demo, não é? Para o seu cliente estar visualizando o produto antes dele comprar. E como no nosso exemplo, seria o quê? Poderia ser aí, como o pacote tem 500 fontes, não é? Fictício aí. A gente poderia colocar aí uma imagem, né? Mostrando aí como seriam essas fontes, né? Para ele estar visualizando antes dele baixar. Ok? Então, aqui a gente vai colocar demo e a gente vai adicionar uma nova linha aqui, ok? O título, a gente pode colocar aqui demo também. E a gente tem duas opções aqui. A primeira é a opção file. Você vai escolher aqui para estar enviando esse arquivo para a própria instalação aí do Magento. Ou a opção url, que você vai colocar aqui o link direto para estar baixando esse arquivo, ok? Na opção url, né? Ele não mostra o link direto, tá? Ele vai codificar esse link aí para o seu usuário não estar vendo aí, não estar divulgando, ok? Então, você pode colocar sem nenhuma preocupação. Como o arquivo que a gente vai utilizar é bem pequeno, a gente vai fazer o upload aqui na própria instalação do Magento, tá? Se você for vender um produto muito grande, é interessante você estar colocando aqui, fazer o upload aí num servidor remoto, né? E estar colocando aqui a opção. Lembrando que tem que ser um link direto, tá? Não pode ser nenhum servidor aí, por exemplo, que tenha aquela contagem de tempo, tá? Tem que ser um link direto aí, né? Pode ser na sua hospedagem mesmo, tá? Então, a gente vai clicar aqui em File. Vamos abrir aqui. Vamos escolher aqui o arquivo demo, ok? Vamos clicar aqui em carregar arquivos. Ele está fazendo aqui o upload. E está completo aqui o upload, ok? Abaixo, a gente vai estar colocando aqui o link, não é que é o link para download. A gente pode deixar como link mesmo. E aqui ele tem a opção se os links podem ser comprados separadamente. Como é apenas um link, né? A gente pode deixar aqui não, ok? No título, a gente vai adicionar uma nova linha e a gente vai estar adicionando aqui agora, tá? Olha só, pessoal. A amostra é o demo, ok? E é o link. Aqui é o produto final, ok? Ou seja, o produto que o seu cliente está comprando. E aqui a gente vai estar adicionando pacote. O preço desse pacote, tá? Ele não tem a opção aqui para mim estar colocando. Por quê? Porque eu já informei aqui que o preço do pacote é R$24,90 e a opção especial R$19,90, ok? Mas por que tem aqui então? Vamos supor aí que você tenha mais de um pacote ou que você tenha um produto que você pode disponibilizar para ele módulos, né? Por exemplo, módulo 1, módulo 2, pacote 1, pacote 2. Aí sim, você vai habilitar aqui que os links podem ser comprados separadamente. Ou seja, eu poderia colocar sim, colocar aqui pacote 1, um preço e pacote 2, outro preço, ok? Então, como a gente está utilizando um pacote só, a gente vai colocar não. Então, a gente vai voltar aqui como pacote. Máximo de downloads, né? Quantas vezes o seu cliente pode baixar esse arquivo? Você pode escolher a opção ilimitado, né? Ele pode baixar quantas vezes ele quiser. Ou, no nosso exemplo, a gente vai estar colocando aqui 5. Ou seja, quando ele fizer o quinto download, será a última vez. Ele não pode baixar novamente, ok? Aqui como a amostra, né? A gente já colocou aqui, mas a gente vai estar enviando novamente. Então, vamos em File, selecionar o Demo. E aqui é o arquivo original, ok? Que será aí o produto final, tá? A amostra está aqui como Demo.rar. E o arquivo final é esse aqui, o Fonts, ok? Arquivos selecionados, vamos clicar em Carregar Arquivos. A gente pode também, né? Se tivesse mais aqui de um pacote, estar escolhendo a ordem. Por exemplo, pacote 1 como ordem 1, pacote 2 como ordem 2. O mesmo vale aqui também para o Demo, né? Se você tivesse aí mais de um Demo, você poderia estar escolhendo a ordem que eles iriam aparecer. Vamos clicar aqui então agora em Carregar Arquivos. Está completo aqui o Fonts e também o Demo, ok? A gente pode clicar agora em Salvar. E vamos olhar aqui como que ficou o nosso produto na nossa loja virtual com Magento. Vamos voltar aqui na Homepage. Vamos atualizar. E está aqui o nosso pacote de Fonts, ok? Preço especial R$19,90. Vamos clicar aqui. E aqui o usuário já pode estar baixando um Demo, tá? Ele já pode estar baixando o Demo aqui. Será que funciona? Claro que funciona. Só a gente clicar aqui em Demo. E olha só. Está baixando lá. Ok? Terminou o Download. Só que não tem aqui a opção para baixar o produto final, não é? Afinal, ele não comprou ainda, ok? Vamos então em... A amostra aqui é o mesmo link, tá? Que a gente está colocando. Dois links aí também não tem o produto final, ok? Então, o produto final só lá na área administrativa para ele estar comprando. Eu vou mostrar para vocês agora como funciona essa compra. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é cadastrar um cliente aqui, fictício, na nossa loja, não é? Porque a gente não tem nenhum cliente. Então, para a gente fazer isso, eu já vou adicionar aqui e finalizar o pedido, ok? Vamos aqui em adicionar carrinho ao carrinho. Deixa eu remover a hospedagem aqui que está no carrinho aqui da aula anterior. A gente quer somente o pacote de fontes. A gente vai finalizar a compra. Lembrando que a gente vai ver isso aqui depois, tá? Somente agora aí que a gente está fazendo rapidinho. Vamos em registrar. E eu vou fazer o cadastro aqui em off, tá? Eu vou pausar a aula, fazer o cadastro e eu volto já. Ok, eu já coloquei aqui os dados fictícios e a gente vai clicar em continuar. A gente vai estar utilizando aqui cheque ou pagamento em dinheiro, tá? Depois a gente vai estar vendo aí a opção de pagamento também. E podemos finalizar a compra. Ok, vamos clicar aqui. Vamos aqui na minha conta. A gente vai aqui em meus produtos para download. E está aqui o nosso produto, ok? Olha só. Pedido número 1 aqui, né? Vamos dizer assim. A data dia 21, pacote de fontes para o Windows. Está aqui o demo, tá? E aqui o status está pendente, ok? Olha só. Bem interessante, né? Então, por que ele está pendente? Ele está pendente porque o administrador ainda não liberou para ele estar fazendo o download. A gente vai estar fazendo isso agora, ok? Eu vou estar fechando aqui. E a gente vai voltar aqui na área administrativa para a gente estar liberando aqui. Aqui na área administrativa, a gente vai em vendas, pedidos. A gente vai exibir aqui como a gente tem apenas o pedido do João. A gente vai em visualizar. A gente vai aqui em fatura. Vamos em cópia do e-mail da fatura. Vamos clicar em enviar fatura, tá? Essa opção é para enviar a fatura para o cliente, ok? Ele está dizendo aqui que a fatura foi criada, ok? Ok, pessoal. De volta aqui à nossa loja. Voltei aqui na página inicial. E a gente vai em minha conta. A gente vai agora em meus produtos para download. E está aqui o nosso produto, tá? Quando eu enviei lá a fatura, ele já completou aqui o produto dizendo aqui que está disponível, ok? Antes estava aí aguardando e agora está disponível. E agora a gente já pode fazer o teste aqui para ver se vai baixar mesmo. Olha só. Ele tem aqui três downloads restantes. Vamos clicar e está aqui o download. Olha só. Está baixando aí, ok? Então, realmente funciona aí, tá? Ok. Vamos terminar aqui. Terminou o download. E eu vou atualizar aqui agora. Ele vai mostrar para mim que eu só tenho mais dois downloads. Olha só, ok? Bem interessante, não é, pessoal? Essa aí foi a aula de como está cadastrando produtos para download, ok? Na próxima aula, a gente continua cadastrando mais um produto. E ainda tem muitas outras aulas aí para o curso gratuito de Magento. Se você perdeu alguma aula ou quer conferir outros cursos, é só você acessar o portal www.iconectado.net, o blog. E você sabe também, www.iconectado.blog.br. Obrigado pela visita e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. E aí 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 Obrigado.